Faz muito sentido ser por agora, vamos dizer assim, porque você também vê, a contrapartida disso, um aumento dos problemas emocionais acontecendo num nível que eu nunca tinha visto antes. Pastoreando a igreja, a gente está vendo isso vindo como uma onda, como uma tsunami, avassaladora. Quando você começa a conversar com as pessoas, as pessoas estão mal, de ansiedade, depressão, de síndrome do pânico, de doenças emocionais. E não é só a gente não cristã. Sim, sim. Os pastores estão talvez piores do que outros. Então existe, aí vem uma outra coisa que eu até queria comentar com você, que é uma coisa também que eu nunca vi ninguém pregando sobre isso ou falando sobre isso. Meu pai tinha uma mensagem chamada As Três Testemunhas, que é o Espírito, a Palavra e o Sangue. Ok. Fala em 1 João 5. Só que ele mostra pela Bíblia inteira que existem esses três. E, na verdade, se você for resumir a Bíblia, nós temos dois personagens do Velho Testamento, Moisés e Elias. Os dois jejuaram 40 dias. Um foi o início da palavra escrita, o outro foi o primeiro dos profetas. Um representa a palavra escrita e o outro representa o Espírito Santo, fogo. Mas com a Palavra e o Espírito só, nós não temos solução para a igreja. Nós não temos libertação desses males, sabe? Então as pessoas vão para uma reunião, têm a Palavra, têm o Espírito e continuam precisando de psicólogo, psiquiatra e mesmo assim sem resolver e precisando de calmantes, precisando de remédios, precisando de outras coisas. Por quê? Porque está faltando o sangue. Que o novo elemento que foi trazido por Jesus é o sangue. E na Morte da Transfiguração tem os três conversando, que é o Velho Testamento e o Novo junto. Só que o assunto era a morte de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Verdade. Então o sangue, aí esses artigos, eu sinto um peso muito grande, porque por enquanto está só numa apostila velha que meu pai deu há muito tempo atrás, mas eu ensinando os alunos nesses dias e pensando sobre isso, eu sinto que o significado da testemunha do sangue... A Palavra do Espírito é muito fácil, a Palavra é ler a Bíblia e o Espírito é receber o batismo do Espírito Santo e agir nos dons. Então eu não tenho dificuldade de entender isso. Mas o sangue tem a ver com a cruz, que esse livro do Bob Sorge sobre a cruz, para mim, tocou profundamente, muito fundo, muito fundo. Eu creio que nós temos errado na igreja de ficar dando palavras de ensino na reunião geral, sendo que o ensino deve ser em escolas, deve ser em escola dominical, deve ser nas casas, deve ser em reunião geral, não é para ensino. E não é para coaching ou exortação. Eu falo assim, exortação, vocês têm que fazer isso, vocês deviam jejuar mais. Tudo isso é bom, mas não é a hora da reunião geral. A reunião geral é pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho é a cruz. Quando nós entendemos a seriedade do pecado e a grandeza da cruz, o que deve acontecer quando nós pregarmos direito? Decido do Espírito Santo na hora. Porque ele testifica, como o Paulo fala em Gálatas, como vocês receberam o Espírito, foi a pregação. Então, a testemunha do sangue tem a ver com a morte, a morte de Jesus primordialmente, porque é o assunto que eles estavam conversando no monte. Dizem em João, 1 João 5, ele não veio só pela água, que é o batismo. Não só pela palavra também, não. Ele veio pela água e pelo sangue. Quer dizer, não adiantava Jesus pregar, não adiantava tentar batizar as pessoas do Espírito Santo. Se não morresse, não ia adiantar. Então, ele veio pelo sangue. Ele veio pela água, não só pela água, pela água e pelo sangue. E o Espírito dá testemunho. Então, João, ele não estava pensando em ensinar sobre três testemunhas. João estava dizendo, ele não veio só pela água, ele não veio só com conversa, ele veio para dar a vida, para morrer, para dar a vida. E também, não, mas tem outra coisa, o Espírito. Sem o Espírito, nada disso funciona. E são três que dão testemunho. A palavra, o Espírito e o sangue. E aí, é um assunto vasto, mas assim, o sangue tem a ver com a morte de Jesus, mas tem a ver também com a nossa morte uns pelos outros. Porque é João 3, 16, Jesus morreu. Deus mandou Jesus para morrer por nós. E primeiro João 3, 16, nós devemos morrer pelos irmãos. Ok. E essa morte pelos irmãos, por causa da morte de Jesus, que me dá alegria de fazer isso, me dá prazer de fazer isso, me dá espontaneidade para fazer isso, nos leva a formar a comunidade de amor, onde as pessoas vão dar a vida não só morrendo, mas vivendo uns pelos outros. Então, assim, é um negócio muito... Meu pai sempre procurando esse terceiro elemento. Eu sempre estava procurando. Eu quero, além da palavra, além do Espírito, eu valorizo os dois, gosto da Páscoa, gosto de Pentecoste, mas preciso do terceiro, preciso de alguma coisa que vai sarar a igreja e as pessoas dessa carência terrível que continua. Eles não conseguem ser santos, não conseguem ser unidos, não conseguem vencer o pecado e está errado, porque a Bíblia fala que a morte dele é suficiente. Então, você está me dizendo que isso tem a ver com, muitas vezes, está ouvindo a palavra, você recebeu o Espírito, mas, de alguma forma, não está vivendo a partir do sangue ali. Não. E veja bem, no corpo, olha que coisa interessante, no corpo, que a gente sempre fala, por exemplo, é alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, foi o sangue que fez, mas o sangue lava a roupa? Não, é que boa, detergente que lava a roupa, sangue não, sangue mancha, né? Sim, sim. Então, mas só que a lavagem do sangue não é externa, a lavagem do sangue é interna. Vai 70 vezes por minuto, ele está passando por toda a parte do nosso corpo, tirando toxinas. 70 vezes por minuto? É. Ele está rodando? Ele está rodando. O coração bate, né? As pessoas variam, tem um dos 60, outro dos 80, mas o normal do corpo é 70 vezes por minuto. E se o cérebro, o cérebro do cérebro ficar 4 minutos sem isso, eles começam a decompor. Por isso que a pessoa volta depois de 4 minutos, mas ela esquece como ler ou como fazer alguma coisa e tem que recompor de novo. Então, são as células mais delicadas. Então, o que o sangue faz no corpo? Porque a palavra é o pão, é o alimento, combustível. O espírito é o oxigênio, é o fogo, que queima o combustível e faz as coisas funcionarem. Nós temos o sistema digestivo e nós temos o sistema pulmonar. Mas sem o coração, o que é o problema? Tem comida, tem oxigênio. Mas não chega, não chega. O sangue não traz um elemento novo. Ele leva os elementos que já tem, que é o pão, que é o espírito, para toda partícula do corpo. E se ele não receber, gangrena tem que ser cortada. Uau. Não é verdade? Então, assim, o Ortiz falava, antigamente, o Juan Carlos Ortiz falava sobre o discípulo, aquele movimento e tal. Ele falava assim, eu jogava domingo de manhã, ele era da Assembleia de Deus, ele falava assim, eu jogava um monte de leite e falava, toma órfãos. E todo mundo abria a boca, conseguia pegar e quase não conseguia pegar nada. Ele falou, não, tem que chegar na mamadeira, tem que chegar na boca, tem que chegar... Então, assim, existe a necessidade do sangue fluindo no corpo para trevar a palavra e levar o espírito no nível que a pessoa consegue assimilar, para que seja prática na vida dela, não seja só teoria. Que a reunião de domingo não seja um show, que ela vai e assiste, e depois continua a vida igual com todos os outros. Não. A palavra precisa chegar nela, ela precisa entrar na prática, ela precisa funcionar na vida dela, e ao mesmo tempo também o sangue passa tirando toxina. Ele vai vermelho da artéria, levando oxigênio. Ele volta azul nas veias, levando as toxinas, 70 vezes por minuto. Então, se confessarmos nossos pecados, a gente fez a justiça para perdoar, então nós temos que confessar, nós temos que ter pessoas para jogar as toxinas fora, porque as pessoas ficam carregadas de toxina, aí começa a dar gastrite, começa a dar neuras, começa a dar um monte de coisa. E é cristão. E às vezes os pastores são os mais isolados, os menos comunhão, menos coisa. E aí qual elemento novo no novo ensinamento? Coinonia. O elemento novo que envia em Atos é coinonia, que é comunhão. Perseverámos na doutrina dos apóstolos, palavras, nas orações do Espírito, mas no meio, dois, partir do pão e comunhão, coinonia. Então, partia o pão de casa em casa, diariamente, não era só no domingo. Então, havia constante. Então, o sangue fala sobre o nosso perdão dos pecados, o evangelho, o sangue de Jesus, mas também fala, então, sobre dar a vida uns pelos outros. Isso. Então, basicamente, você está me falando sobre discipulado. Sim, sim. Mas não só um discipulado, está incluído no discipulado, está incluído nos dois ou três, mas está mais do que isso, no sentido de... Porque as reuniões nas casas, muitas vezes, o pessoal não sabe ter comunhão. Por exemplo, as pessoas também não sabem orar coletivamente. O ser humano é muito egoísta. Ele gosta de falar e não gosta de ouvir. Ele não tem paciência para ouvir, sabe? E nós temos que ser fiéis depositários das confidências das outras pessoas. Então, não é nem... O discipulado seria mais de cima para baixo, que é muito importante, que é muito legal e tal. Mas o que eu estou falando é uma comunhão... Ok, ombro a ombro. Ombro a ombro, que tem osmose, que vai passando de um para o outro. Por exemplo, se eu estou em necessidade, a minha necessidade passa para o sangue. Se eu tenho alguma coisa para dar, um hormônio, alguma coisa, ele também vai passar para o sangue. Então, assim, essas coisas... Quando nós começamos a respeitar uns aos outros, a falar que não é só João, Maria, Francisco, Davi, não. Aqui é a casa de Deus. Eu dormi aqui, pensei que era uma pedra, pensei que era um lugar qualquer. Não, aqui é a casa de Deus. Aqui Jesus está presente. Jesus está presente nas pessoas. Só que aí eu preciso discernir além da carne. Porque se conhecer a segunda carne, realmente não tem nada a ver. Tem nenhum bom. Não tem nenhum bom e tem esses preconceitos, antipatia, simpatia, essas coisas todas, não tem nada a ver. Mas tem uma coisa além disso, que é essa realidade da igreja que é. E isso, eu creio, uma outra coisa que está nos impressionando muito é que nós precisamos nos preparar para a perseguição. Nós precisamos nos preparar para dias onde nós não vamos ter salões, nós não vamos ter microfones, nós não vamos ter nem internet. Na pandemia nós não tínhamos salões, mas nós tínhamos internet. Mas a internet é a primeira coisa que um sistema totalidade corta. Lá na China hoje não pode ter nada na internet. Tem milhares de pessoas pagas pelo governo para vigiar, para não ter nada. Nada de Bíblia, nada de Cristo, nada de nada. Então, assim, a igreja tem que aprender sobre viver por amizade, relacionamento. Coisas que o governo não consegue enxergar, coisas que ele não consegue ver, coisas que ele não consegue controlar. A Al-Qaeda, naquela época, funcionava. Eles tentavam achar onde está a organização, onde está o centro, e não tinha, não tinha, porque era por amizade. Era por ligações pessoais. Se matava aqui, matava aqui, não adiantava. Então, assim, esse princípio do reino de Deus cresceu na China debaixo de comunismo, sem Bíblia, sem nada. Então, assim, nosso pessoal, nosso povo brasileiro precisa ser preparado, usando essas ferramentas de internet, usando salões, usando essas coisas, mas para preparar o povo para a verdadeira igreja, que não é nada disso. Eu digo, por exemplo, as reuniões do salão, as reuniões grandes de domingo, não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Igreja, por exemplo, nós chamamos o templo de igreja. Não, o templo não é... A pessoa fala assim, eu vou lá lavar a igreja. Eu falei, não, até hoje eu não consegui, como é que você está conseguindo lavar a igreja? Cristo está nesse trabalho. Então, assim, o salão não é igreja, mas também as pessoas não são a igreja, porque o salão reúne todo mundo, é a multidão. Na verdade, no salão é bem-vindo, pintado de cabelo de amarelo, de rosa-choque, de que jeito você é bem-vindo. Jesus recebia as multidões, não cobrava nada, ele dava, multiplicava o pão, curava, não perguntava se a pessoa merecia, não perguntava nada. Então, nós temos que ter uma igreja, um povo aberto, que recebe. Que é acolhedor. Mas, se nós não tomarmos a ceia na reunião geral, que se torna uma coisa muito fria, muito simbólica, não é uma refeição, não é um calor humano, não é comunhão. Se nós não tomarmos a ceia, daqui a pouco os visitas chegam e falam assim, mas, espera aí, vocês não tomam a ceia aqui? Não, nós tomamos na igreja. Não, mas aqui não é igreja? Não, 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 aqui é multidão, aqui é para ouvir a palavra, ouvir o evangelho, ouvir as palavras e tal. Agora, se você quer fazer parte da igreja, aí tem compromisso, aí tem aliança, aí é um lugar reservado, um lugar só para pessoas que realmente estão sérios, que querem. Não é imposto, não é necessário, não tem nenhuma cobrança. Mas, se você quer fazer parte da família, quem senta à mesa com parte da família, ele contribui, ele trabalha, ele é fiel, ele não falta. Agora, visita, não, visita, não tem que lavar louça, não tem que fazer mais nada, entendeu? A gente serve você. Então, assim, é esse tipo de essência da igreja que as pessoas precisam entender, sabe? Agora, isso facilmente se transforma num sistema militar, num sistema legalista e não é o que a gente crê. Mas também não pode, Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela tem muro, ela tem separação. Interessante. E Jesus disse, se não ouvir a igreja, seja considerado, então tem uma diferença, não é só amor, tem diferença entre quem é e quem não é. E Jesus disse, se não ouvir a igreja, seja considerado, então tem uma diferença, não é só amor, tem diferença entre quem é e quem é e quem é e quem é.